O Lerudida fez a proteção, deu o moro, não houve nada não, recuada, Tiaguinho bateu direto, gol, bota fogo na frente, na frente no Raulino, e aquela mão na Série B, sim senhor, Tiaguinho, Tiaguinho número 11, o jogador que não desiste, que não simula, que tá ali pra medo. Na individual, o Xuxa colocou, na trave, gol da classificação com o Diogo, é o gol do acesso do Pantera, é o gol do retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, e que foi com requintes de crueldade. Tá aí o tiro na trave, voltou pro Pedrinho, gol, volta-se, que gol hein, que gol sensacional de canhota do Pedrinho, depois de uma bola na trave do Naninho. Meteu a pancada, tá aí de novo, ó, na dividida Lelê.